A minha mãe é bonita, tem cabelo vermelho e cor de fome. A minha tem cabelos loiros e o nariz bem pequenininho. A minha é colorida e brilha. O jeito que você enxerga a sua mãe é mágico. O presente desse dia das mães não pode ser diferente. Belinda Radiance ou Boticário.